Ex-estrela do UFC, Stephen Bonner morre aos 45 anos nos Estados Unidos. Finalista da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter e membro do hall da fama do UFC, Stephen Bonner faleceu na última quinta-feira, 22, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Ultimate ontem, 24, pelas redes sociais. De acordo com o comunicado do UFC, presume-se até o momento que o norte-americano tenha morrido de complicações cardíacas enquanto trabalhava. Bonner tinha 45 anos de idade e deixa a esposa, Andrea, e um filho, Griffin Brandon. O presidente do Ultimate, Daniel White, lamentou a morte do ex-lutador da organização. Stephen Bonner foi um dos mais importantes lutadores a competir dentro do octógono. Sua luta com Forrest Griffin mudou o esporte para sempre e ele nunca será esquecido. Os fãs o amavam, se relacionavam com ele e ele sempre deu a eles o seu melhor. Sentiremos a falta dele, declarou Danny White, em comunicado. Apesar de nunca ter sido campeão ou sequer disputado um cinturão atuando em sua carreira no UFC, Stephen Bonner é reconhecido como um dos atletas de maior importância na história da companhia. Isto porque sua participação na primeira temporada do reality show Tough e, especialmente, na batalha que decidiu o grande vencedor do programa, diante de Forrest Griffin, ajudou a marcar um ponto de virada na trajetória da empresa. Em um momento de dificuldade, inclusive financeira, o UFC encontrou no Tough um novo produto que o fez revitalizar e popularizar a marca da companhia, que futuramente daria um salto significativo como liga esportiva. Isso só foi possível pelo sucesso do reality show e, é claro, pelo espetáculo dado por Stephen Bonner e Forrest Griffin no octógono do Ultimate, pela final dos meios pesados de 93 quilos, no dia 9 de abril de 2005. A intensa batalha de 15 minutos, vencida por Griffin na pontuação dos juízes, teve seu valor posteriormente reconhecido ao ser introduzida no hall da fama do UFC, em 2013. Apesar da derrota na final do Tough, Bonner foi premiado por seu desempenho e, assim como o ganhador do programa, foi contratado pela empresa presidida por Danny White, onde construiu grande parte de sua carreira como lutador. De 2005 a 2012, o lutador, apelidado de The American Cycle, atuou no octógono mais famoso do mundo, colecionando um currículo de oito vitórias e sete derrotas, encarando nomes importantes do esporte, como Anderson Silva, Mark Coleman, John Jones e o próprio Forrest Griffin. Após sua saída do UFC e uma breve aposentadoria, o Stuffy ainda competiu no Bellator, em uma oportunidade, em uma derrota na decisão dividida dos juízes para Tito Ortiz. No total, em sua carreira no MMA profissional, Bonner teve 15 triunfos e 9 revezes. Neste ano, o americano voltou a figurar nas manchetes das publicações de luta, quando sua casa foi destruída por um incêndio.